Fala pessoal, Ricas de volta, gráfico da Sabesp, SBSP3, gráfico mensal na tela. Pessoal, a Sabesp tem uma reta de suporte que vem desde outubro de 2008, uma reta válida, com alguns pontos de teste já nela. E o que está interessante? No gráfico, se a gente pegar a Sabesp no gráfico diário, no curto prazo, a gente pode ver que ela estava em uma tendência de menor prazo de baixo, que foi rompida com um possível movimento de pullback aqui. Se a gente pegar uma Fibonacci do topo ao fundo, a gente vai ver que a Sabesp está querendo escapar da faixa de 0,618 de fibra de correção. Está tentando confirmar um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário. A confirmação desse pivô de alta daria a oportunidade para uma projeção de três alvos, com o primeiro alvo em 55,38. Está operando acima das médias do gráfico diário, do gráfico semanal e do gráfico mensal. No gráfico mensal, apoiou na média de 21, ganhou força para subir novamente. Então, está bem interessante a Sabesp. E vamos seguir acompanhando, ver se ela confirma o pivô de alta. Temos um primeiro alvo em 55,38. Quando que fica estranho a Sabesp? Se ela perder a média do gráfico diário aqui, já começa a ficar estranho a média de 21 períodos do gráfico diário. Já fica estranho que ela pode voltar para dentro dessa retinha de resistência aqui. Está ok? Seguimos acompanhando a Sabesp. Segue o trade.